Próximo sábado, fãs de MMA de todo o Brasil. Os melhores lutadores nacionais se enfrentam em combates eletrizantes. René Soldado encara Adriano Balbi pelo cinturão do peso médio. E Vanderlei Mexicano e Humberto Júnior disputam o cinturão pelo peso galo. Essas lutas prometem não chegar ao quinto round. S.F.T. 20 Battle of Olympus. Próximo sábado, 11h30 da noite. Ao vivo, é Band. Próximo sábado, 11h30 da noite.